Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer não estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu falo para vocês como eu faço as minhas compras pelo Alex Express então vou mostrar para vocês como que eu faço tudo, vocês vão acompanhar uma compra dessa e quando eu receber vou fazer o review desse produto e vou fazer um bazar também porque eu já tenho lunetas, então é interessante colocar a vinhada para a gente poder comprar mais lunetas lembrando que tudo que eu compro no Alex Express é pago com o meu dinheiro, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer que muitos dos acessórios que a gente tem hoje na Caçadora ou na Tiger são comprados no Alex Express porque são mais baratos então eu gosto de indicar muito o Alex Express, vocês podem entrar lá e eu vou mostrar aqui dois APs que você precisa ter no seu celular para você poder fazer essa compra segura não é difícil, é bem tranquilo então vamos hoje comprar uma luneta, uma luneta bem compacta que a gente coloca aqui na Tiger uma luneta que eu sempre estou namorando ela, uma luneta compacta uma luneta com objetiva relativamente pequena, mas o tubo de 30mm então vou mostrar para vocês aqui como eu faço essas contas, tá? então são dois APs que você precisa ter no seu celular o primeiro AP é do Alex Express e o segundo AP chama AliHelper ou AliHelper, tá? então vamos lá aqui para a gente fazer isso aqui, ó vamos lá, vou gravar aqui a tela do celular e vamos continuar aqui, vai começar a gravar, tá? ó, são dois APs que você tem que ter o AliExpress e o AliHelper e eu vou mostrar para vocês porque que isso é importante vou colocar aqui, vou clicar aqui no AliExpress você já baixou o aplicativo do AliExpress, vai abrindo o seu celular você vai embaixo aqui no cantinho aqui de minha conta se você já tem, já não é a primeira vez que você compra você já sabe como funciona, né? bem tranquilo, vamos clicar aqui em entrar aqui, ó, entre eu já sou cadastrado então já tem aqui meu nome, já tem a minha senha então é só aqui você clicar em entrar se você não é cadastrado, você clica lá embaixo, ó mudar a conta ou me cadastrar então eu já vou clicar aqui em entrar direto não vou ficar me enrolando muito aqui não e vou aonde me interessa que é a Saloneta eu já tenho aqui meus favoritos deixa eu ver se ela está nos meus favoritos está aqui não está aqui, está lá embaixo mas eu sei qual é ela, vou voltar aqui essa lista que eu tenho aqui, essa playlist uma lista que está aqui embaixo na descrição vocês podem entrar aqui que vocês vão ver tudo, tá? vou clicar aqui, eu acho que eu já coloquei ela no carrinho está aqui no carrinho olha, essa luneta é uma luneta West Hunter HD porque a lente dela é de HD, ou seja, de alta definição ela começa com 20 de 1 e vai até 6 ou seja, ela tem uma ampliação de 1 ou seja, você vai usá-la como se fosse um red dot e se você quiser usar para longa distância você vai simplesmente colocá-la no 6 e ela é um 24, o tubo é de 24 vamos dizer assim, o objetivo é de 24 lembrando que o tubo dela é de 30 milímetros então é bem bacana essa luneta e eu vou testar essa luneta e a luneta já foi vendida 406 vezes o frete é grátis para o Brasil e ela aceita parcelamento aqui aceita em 3, 6 vezes o parcelamento tem vários outros acessórios vamos clicar aqui para a gente ver mais fotos dela está aqui, vamos clicar aqui para a gente ver mais fotos olha, uma mais linda que a outra então é bem bonita aqui bem bacana, olha só vem aqui com flip caps que é bem bacana tem o modelo 1 e o modelo 2 eu não sei nem qual que eu fico se eu fico com o modelo 1, fico com o modelo 2 eu acho que vou ficar com o modelo 2 do retículo, tá? é um retículo que parece que é bem mais completo vou fechar aqui vou aqui agora vamos ver a descrição do item descrição do item vou ver aqui o que me interessa para ver se eu tenho uma base de tamanho ela tem uma ampliação de 1 por 6 é o comprimento dela de 25 centímetros um palmo então ela vai ficar bem bacana aqui um palmo mais ou menos, né? vamos lá tubo ela pesa 447 gramas vocês veem assim a luneta relativamente pesadinha, tá? o diâmetro do tubo é de 30 clique do valor é de 1 por 5 a lente objetiva é de 24 campo de visão 100 jardas pupila da saída 16 por 4 milímetros faixa de elevação eu para a Fabiana não sei o que é isso também definição para a Láxia 100 jardas objetivo foco rápido ou seja isso que me interessa quando eu levar ela aqui na minha posição aqui ou levar aqui o foco dela é rápido isso aqui me interessa ela é vedada com nitrogênio ou seja ela é resistente a pancada não é pancada ela é resistente a embaçar ela não deixa embaçar as lentes tá? então o nitrogênio que é legal o retículo é gravado na lente isso é importante e a iluminação é vermelho e verde que é bacana também a resolução máxima do arco 11 mínima 7 revestimento FMC não sei o que é isso preenchido com nitrogênio sim choque a prova de choque sim a prova d'água sim a prova de um voeiro sim então uma lenta bem completinha aqui o valor dela tá bacana né? vamos olhar aqui as fotos as fotos aqui mais detalhadas dela não tem não achei mais fotos deixa eu ver aqui descrição já fui na descrição né? ó parece que já tem bastante gente no Brasil que comprou ela tá falando bem mas um negócio que é bem legal você saber que existe o Ali Helper esse Ali Helper você faz o seguinte você escolheu o que é o produto esse produto que é o produto que eu quero essa luneta você vai clicar aqui em cima ó nessa setinha aqui e você vai compartilhar com aquele programa tá? vai compartilhar com o Ali Helper aqui ó ok? você compartilhou com o Ali Helper ele faz uma uma busca desse produto e do vendedor isso que é legal então esse programinha que você vale a pena ter instalado então vai aparecer aqui ó tudo ó classificação desse vendedor é 90% uma classificação alta esse vendedor está no mercado há mais de dois anos ou seja quem vende já está há mais de dois anos no mercado praticamente todos os clientes estão satisfeitos com esse vendedor os clientes estão satisfeitos com o serviço de assistência desse vendedor os itens correspondentes à descrição de produtos está funcionando ou seja verde legal e esse envia esse vendedor envia os produtos rapidamente isso é muito legal você vai clicar aqui em preços você vai ver que ela teve uma oscilação ela chegou a custar 1100 hoje está na faixa de 500 e 700 está aqui o gráfico as avaliações pessoal já aparece aqui aparece as avaliações dos produtos aqui dos clientes bem bacana que não foi taxado tem bastante cliente que comprou aí você vai colocar em semelhantes tem alguns semelhantes também aqui algumas coisas semelhantes você vai passar a classificação então esse AliHelper aqui é muito importante para quem vai comprar pela primeira vez no AliExpress ou mesmo quem já tem pouca experiência e tem dúvidas sobre aquele vendedor isso é legal então você já sabe que eu já sei que é essa luneta que eu quero que é o West Hunter HD 1x6x24 então eu vou abrir de novo no AliExpress uma das coisas que é bem legal olha lá está voltando para o AliExpress então vamos lá eu vou adicionar eu vou comprar agora esse essa luneta então eu clicar em comprar ele vai abrir uma gama uma variedade aqui aí vai mostrar para mim aqueles retículos eu vou até colocar o zoom aqui para você esse retículo é o modelo 2 esse que é o modelo 2 esse monte aqui é um monte alto de 20 eu vou clicar aqui para abrir para vocês a altura do monte lá é de 20 milímetros eu acho que é esse aqui que eu quero então eu vou escolher esse aqui que é o modelo 2 vamos clicar aqui esse aqui vai ser enviado da China vou clicar aqui na China vai me custar 621 reais e aí eu vou continuar continue ok eu já tenho cadastrado aqui onde eu moro tudo tranquilo eu vou alterar aqui o endereço de entrega eu vou clicar aqui na Avenida Paranaíba vou utilizar o cartão de crédito porque eu quero parcelar em 6 vezes mas eu poderia utilizar por exemplo o Pix podia utilizar o Alipay podia utilizar o Boleto e poderia utilizar também transferência eletrônica vamos ver aqui o Alipay 6 vezes sem juros clicou ali ok vai me custar 6 parcelas de 603 e pouquinho está aqui os cartões de crédito meus já estão cadastrados e eu vou confirmar salvar e confirmar aqui e aí eu vou clicar aqui o cupom do Aliexpress para mim não vale então eu tenho que tirar esse cupom porque senão eu não consigo comprar infelizmente o Aliexpress não aceita esse cupom meu para mim mesmo se eu mandar o cupom para vocês ele aceita quando eu vou comprar na minha conta ele não aceita incrível um troço desse então o cupom vale para vocês e para mim não vale mas não tem problema então eu vou pagar em 6 parcelas de 603 reais em 6 meses vou pagar agora e aí vou colocar aqui a a a senha do meu cartão é claro não vai aparecer para vocês mas está aqui bom pagamento realizado com sucesso agora eu vou ver aqui o pedido está aqui o pedido está tudo certo eu vou clicar em abrir o pedido então está aqui olha preste bem atenção aqui para vocês verem fornecedor está processando seu pedido a data da compra o horário da compra o pedido pode ser enviado até 8 dias então 8 dias e 24 minutos então eu tenho que esperar esse tempo para me cancelar ou para mim ter alguma briga com o vendedor mas não tem problema eu já pesquisei sei que é um vendedor bom então está tranquilo então está aqui o pedido feito em 8 dias eles vão despachar vamos ver aqui o tempo de recebimento tem alguma coisa de recebimento aqui vamos ver se fala alguma coisa aqui quanto tempo vai demorar para chegar no Brasil ele fala o seguinte vamos colocar aqui onde eu moro aqui que é permitir ele fala aqui o seguinte que eu tenho até o dia primeiro de novembro está bem aqui e caso eu não tenha um rastreio então até o dia primeiro de novembro eu sou obrigado a tolerar ou seja a esperar mas geralmente chega de 12 30 45 dias pelo menos tudo que eu tenho comprado tem chegado nesse período mas eles dão esse prazo aqui até dia primeiro de novembro espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de como comprar quando eu receber a luneta porque a compra foi feita hoje no dia 10 então quando eu receber a luneta eu vou fazer um review e se eu gostar eu posso fazer um como é que chama pessoal um bazar para vocês eu coloco a lavenda aqui para vocês tão tranquilo porque eu não tenho por que ficar com tantas lunetas eu já tenho outras lunetas aqui e na verdade a minha tendência é todos os acessórios é vender e comprar mais acessórios para fazer mais vídeos para vocês então isso que é importante eu sempre estar fazendo compra de lunetas compra de acessórios e vender para vocês para que eu possa comprar mais porque eu não posso ficar comprando então eu vou encher aqui a sala de lunetas sem utilidade para mim espero que tenham gostado desse vídeo muito obrigado e até a próxima tchau Legenda Adriana Zanotto